Próximo vereador inscrito, Sidney Toaldo, Patriota, 5 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, servidores da casa, quem nos acompanhou pelas redes sociais. Primeiramente, vereador Rodrigo, façam-se as suas palavras, as minhas palavras, tá? Concordamos em grau, gênero e número com tudo isso que está acontecendo. Isso é uma vergonha no nosso Brasil, infelizmente, estamos em poucas mãos, e essas poucas mãos, infelizmente, estão nos causando um transtorno, um problema seríssimo para o país. Mas, presidente, primeiramente, ontem foi uma fala importante aqui na casa, questão de segurança pública, o que vem acontecendo com relação a isso. E ontem, né, a vereadora Sargento esteve lá no evento, com a formação de mais 2.400 policiais, com certeza, isso vai trazer um pouco mais de tranquilidade. Não vai resolver todos os problemas, mas é mais um número de policiais que vão estar nas ruas, tanto em Curitiba, região metropolitana, como nas outras cidades do Paraná. Mas também eu venho a esta casa hoje falar sobre uma questão, a gente sabe que o povo curitibano, o povo paranaense, é parceiro, é colaborador, se solidariza com a situação quando acontece alguma catástrofe. E eu tenho visto essa semana que algumas prefeituras e câmaras municipais, presidente, estão fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos, produtos de higiene para aquelas cidades que houve o alargamento, que causou tanto dano àquelas cidades, mortes, pessoas desaparecidas. O nosso governador Ratinho Júnior, com o comando de bombeiros, já encaminhou alguns bombeiros, alguma equipe, helicóptero, para atender lá, para tentar ainda encontrar esses corpos. Então eu venho a esta casa hoje, até ia fazer uma sugestão, mas já fazendo a sugestão ao presidente, se podemos, junto à casa, formalizar alguma campanha de arrecadação para que a gente encaminhe a cidade do Rio Grande, essas cidades, a cidade de Mussum, Roca Tales, São Sebastião do Cauí, Lajeado, realmente cidades que o povo gaúcho está sofrendo e sofrendo muito. É só para quem sofre, para quem passa por isso. A gente já teve isso em Curitiba, mas graças a Deus, ao nosso prefeito, as obras de enchente hoje reduziram quase que 98% na nossa cidade de Curitiba. Então é só uma cidade que passa por isso, para saber o dano que aquela enchente causou no Rio Grande do Sul. Então eu venho a esta casa hoje solicitar, esse apoio desta casa também, para que a gente possa aí ajudar a quem mais precisa, naquele estado que é tão importante para o nosso Brasil. Obrigado, senhor presidente, e um bom dia de trabalho a todos. Obrigado, vereador Cid Dento Aldo. Na sequência, providenciaremos uma manifestação desta casa, a Fundação de Ação Social, a Prefeitura Municipal de Curitiba, para que em conjunto possamos organizar uma campanha de arrecadação e doação para as vítimas dos fortes temporais do estado do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto